O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reduziu na passada sexta-feira a taxa BNA em 0,25 pontos percentuais para 15,50%. O Comitê de Política Monetária justificou a medida com a tendência de queda que se tem verificado na taxa de inflação. O Mercado Secundário de Títulos do Tesouro registou na passada sexta-feira transações no montante de cerca de 2.946,4 milhões de coisas, acima do registrado na sessão anterior. A maior parte das operações ocorreu no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro, com 2.946,3 milhões de coisas, enquanto que no Mercado de Registro de Operações sobre Valores Mobiliários foram registrados negócios na ordem de 40 milhões de coisas. No mês de Abril, a conta de bens registrou um superávit de 1,93 mil milhões de dólares, abaixo do saldo de 2,07 mil milhões de dólares observados no mês de Março. As exportações caíram para 2,86 mil milhões de dólares, enquanto que as importações diminuíram para 923,64 milhões de dólares. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 328,867 para o dólar e nos 367,821 para o euro. O preço do petróleo fechou em alta. O Brent registrou uma subida de 1,37% para os 68,69 dólares por barril. Nos primeiros quatro meses de 2019, os lucros oferidos pelas maiores indústrias da China caíram 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. As principais reduções foram observadas nos setores das matérias-primas químicas, menos 16%, mineração de carvão, menos 18%, mineração de metais não ferrosos, menos 19,5%, condição de metais ferrosos e laminação, menos 28,1% e computadores, comunicação e outros equipamentos eletrónicos, menos 15,3%. As bolsas norte-americanas recuperaram terreno depois de o presidente dos Estados Unidos da América ter aludido a possibilidade de se incluir a tecnologia chinesa Huawei num acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a China. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Tchau, tchau, tchau.